A chave de fendas serve para apertar e desapertar porcas e parafusos. Existem em múltiplos formatos e com dimensões muito variadas, mas começam sempre com uma barra cilíndrica de aço que entra numa máquina de moldagem. A barra é cortada em lingotes mais pequenos conforme o tamanho da chave que se está a fabricar. Os pequenos lingotes cilíndricos são aquecidos a 1000 graus e imediatamente moldados numa prensa que lhes dá o formato final de chave de fendas. Depois de arrefecerem, são polidas para retirar o excesso de metal e as impurezas. A seguir, são colocadas de novo numa prensa que lhes grava a marca e o número relativo ao tamanho. Para fortalecer ainda mais o metal, as chaves voltam a ser aquecidas e o acabamento final é um polimento com cerâmica e produtos químicos, que lhes dão aquele aspecto brilhante. Para as tornar resistentes à corrosão, são ainda mergulhadas numa solução de níquel e ficam prontas para afinar bicicletas, apertar canos e... basicamente enroscar e desenroscar todas as porcas e parafusos.